O Leonardo Henrique de Oliveira Pacheco cursa publicidade e propaganda e busca um emprego na área de comunicação. O telefone dele é o 99972-4469. O Bruno Cambruso e da Silva tem 19 anos e quer um trabalho em qualquer área. O contato do Bruno é o 99132-0204. O Alex Sandro Severo, de 24 anos, também busca qualquer tipo de ocupação. O contato é o 3433-3760. Uma empresa de telefonia tem vaga para gerente de negócios. Precisa estar cursando um curso superior ou ser formado, ter veículo próprio e ser dinâmico, além de conhecimento na área de telefonia. Interessados podem enviar currículo para o e-mail luciano.andrade.telefônica.com E se você tem uma vaga disponível ou está procurando emprego, encaminhe o currículo e as informações para o nosso e-mail.